Subconsciente, este é o segredo para manifestar qualquer desejo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é Milton Viterbo. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você um conteúdo aprofundado sobre o entendimento de como manifestar os seus desejos, utilizando da forma correta a sua mente subconsciente. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho. Já deixe um like nesse vídeo para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. O subconsciente é um campo de consciência em que todo impulso de pensamento que atinge a mente objetiva através de qualquer dos cinco sentidos é classificado e registrado por meio do qual é possível lembrar ou resgatar ideias, como cartas, arquivadas em um fichário. O subconsciente recebe e arquiva impressões sensoriais ou ideias de qualquer natureza. É possível incutir-lhe voluntariamente planos, ideias ou objetivos que você deseja manifestar. O subconsciente age primeiro sobre os desejos dominantes, combinados a sentimentos e emoções, como a fé. O subconsciente trabalha dia e noite, em um procedimento ainda desconhecido. O subconsciente busca na inteligência infinita o poder pelo qual transforma, deliberadamente, desejos em seus equivalentes físicos, empregando para isso os mais práticos meios disponíveis. Ninguém consegue controlar por completo o subconsciente, mas é possível passar-lhe planos, desejos ou objetivos que desejamos concretizar. Muitos indícios fundamentam a crença de que o subconsciente é a conexão entre a mente finita do ser humano e a inteligência infinita de Deus. É o intermediário pelo qual se pode obter, à vontade, a força da inteligência infinita. O subconsciente contém o processo secreto, pelo qual os impulsos mentais são modificados e transformados em seu equivalente espiritual. É o meio através do qual a prece é transmitida à fonte capaz de respondê-la. As possibilidades de esforço criativo, aliadas ao subconsciente, são estupendas, imponderáveis e inspiram respeito. Depois de aceitar como realidade a existência do subconsciente e compreender suas possibilidades como um meio para a transmutação dos desejos em seu equivalente físico, é preciso entender que é através da repetição que o subconsciente pode ser deliberadamente direcionado para conquistar qualquer que seja o seu desejo. O seu subconsciente é autônomo, dispensa o seu esforço para influenciá-lo. Isso naturalmente sugere que pensamentos ligados a medo e pobreza, bem como todas as ideias negativas, atuam como estímulos ao subconsciente, a menos que você os domine e substitua-os por outros mais desejáveis. O subconsciente não o para. Se você deixar de alimentá-lo com seus desejos, ele vai buscar os pensamentos que vão ao seu encontro, resultantes da sua negligência. Sabemos que impulsos de pensamentos, positivos e negativos, atingem continuamente o subconsciente. A sua tarefa é interromper o fluxo de impulsos negativos, procurando deliberadamente influenciar o seu subconsciente por meio de impulsos positivos de desejo. Ao fazer isso, você toma posse da chave que abre a porta do seu subconsciente. E ainda mais, assume tão completamente o controle daquela porta, que nenhum pensamento indesejável consegue entrar. Tudo o que o ser humano cria começa em forma de impulso de pensamento. Com a ajuda da imaginação, as ideias se reúnem formando planos. E a imaginação sob controle pode ser utilizada para elaborar planos ou propósitos que levem ao sucesso em qualquer campo. Vou repetir. Com a ajuda da imaginação, as ideias se reúnem formando planos. E a imaginação sob controle pode ser utilizada para elaborar planos ou propósitos que levem ao sucesso em qualquer plano. Para ser transmutado em seu equivalente material, todo impulso de pensamento plantado de propósito no subconsciente, deve passar pela imaginação e ser combinado à fé. A fé acrescida de um plano ou objetivo só pode ser submetida ao subconsciente por meio da imaginação. Entenda isso e você manifesta qualquer coisa que deseja. Primeiro você usa a imaginação, criando na mente aquilo que você deseja viver. Depois você acrescenta a fé, você acredita que aquela imagem mental já é real. E então você elabora planos que irão te direcionar a este objetivo. E então só precisa agir para alcançar aquilo que criou em sua imaginação. O subconsciente é mais suscetível à influência de impulsos de pensamentos aliados a sentimentos ou emoções do que aos efeitos daqueles originados unicamente na porção racional da mente. Ou seja, você precisa influenciar o subconsciente através de sentimento e emoções. É dessa forma que você planta uma semente em sua mente subconsciente. Através da imaginação criativa repetida todos os dias, você começa a criar sentimentos sobre aquilo que imagina e assim planta em sua mente subconsciente qualquer que seja o seu desejo a se realizar. Emoções ou impulsos de sentimento podem ser comparadas ao fermento na massa do pão, porque constituem o elemento ação que faz os impulsos de pensamento passarem do estado passivo para o estado ativo. Assim é possível entender por que os impulsos de pensamento combinados à emoção exercem a influência muito mais depressa do que aqueles criados pela fria razão. Neste momento, você pretende influenciar e controlar o público interno do seu subconsciente, de modo a incutir nele um desejo específico. É essencial, portanto, que fique bem claro o método de abordagem a esse público interno. Você precisa falar o idioma dele, ou o seu pedido não será ouvido. Ele entende melhor a linguagem da emoção ou do sentimento. Sendo assim, decida o que você quer para a sua vida e escreva num pedaço de papel. Faça como Bob Proto ensina. Estou tão feliz e grato agora, pois, escreva o seu desejo como já realizado. Depois disso, crie a imagem mental desse desejo já realizado. Introduza a fé. Acredite que é possível. Acredite que já é real. E então, elabore planos que te direcionarão para esse objetivo alcançado. Acha com a certeza da conquista. E repita esse procedimento durante pelo menos 30 dias. Através da repetição, você influencia sua mente subconsciente, que além de te trazer ideias, irá atrair as pessoas, coisas e circunstâncias para que o seu desejo seja realizado. Lembra que a mente subconsciente tem conexão com a mente divina? E a partir do momento que você reprograma sua mente subconsciente, você muda sua vibração. E quando você muda sua vibração, você começa a se conectar com novas situações. Coloque isso em sua mente. Se você não entende ainda esses conceitos, leia sobre isso. Assista a outros vídeos aqui sobre subconsciente. Entenda esses conceitos e comece a usar em sua vida. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Se você gostou, deixe aqui o seu like e se inscreve no canal para receber todos os vídeos. Aqui é Milton Viterbo. Muito obrigado pela tua visita. Um grande abraço e até breve. Um grande abraço e até breve.